Mais uma ótima série nesse MSI. Vamos lá então, Dócio. Bom dia pra você, Melão, Skid, todos que nos acompanham. Jogo final, MD5, final dessa fase de entrada. Agora pra definir a última vaga da fase de grupos. E vai ser pegado, hein? Deve ser pegado. Tomara que seja. Vamos ver, chefe. Um bom dia pra você. Bom dia a todos acompanhando. Eu tô meio com o Melão nessa de... Eu acho que a fome o voo chega na frente da Vega. Mas a Vega tem sempre aquela carta na manga de qualquer coisa pode ir na rota inferior. Muita variedade, muita coisa. É difícil se preparar realmente contra a Vega. O melhor que você pode fazer contra eles é jogar melhor. É o que eu falei, acho que vocês ontem. Jogou melhor e pronto. Exatamente. Eu acho que a Buffalo tem potencial pra isso. É um time muito sólido. Então chegou a hora, meus amigos. Pix e bons da telinha pra vocês. É o primeiro jogo da série melhor de cinco. Pra definir a última, a sexta vaga então da fase de grupos MSI 2019. Vamos ver o Buffalo escolher o lado azul. Eles ganharam ali no Carocoro. E do outro lado a equipe da Vega lá do vermelho. Banimentos então na tela. Temos Kratos, temos Ekarin. E do outro lado Jarvan e Silas indo embora. É, vamos ver o que eles trazem pra cá. Qual será a escolha da Vega pra ir pra rota inferior. O Bicor e o Palette bateram de frente com Doublelift e Core JJ. Bater de frente eu já acho que é um eufemismo. Eles ganharam em alguns jogos. Eles conseguiram sair na frente. Às vezes com a ajuda do Meliodas, mas... Foi bem com a ajuda do Meliodas, cara. Vindo assim, no 2v2, bateram de frente. Bateram de frente. Formaram, trocaram. Foram agressivos, foram confiantes. São bons. Porque sempre pôde ver. Individualmente, assim, se o Zeros não estivesse tão fora do seu conforto, A Fonvo Búfalo já estava de férias esperando pra ver se a Invictus Gaming tinha chance de vencê-los. Leve exagero, assim. Muito exagero, mas brincadeira da parte, se o Zeros realmente não estivesse tão desconfortável. A impressão que dá essa, não é, Skit? O desconforto dos Zeros no palco internacional. Com o caso contra a Liquid, acho que também tem o fato que o Impact jogou muito. Impact é um monstro, né? Impact foi um monstro, realmente. Mas é, acho que todo o MS7 agora, o Zeros, ainda não pressionou ninguém. Não foi aquele monstro. Foi um jogo contra o Izurus que ele dominou. Foi bom contra o Tubarões. Ele não se sentiu livre, eu acho, pra jogar o máximo dele possível, né? Sei lá, não sei se ele tem nervosismo, se ele realmente não tá conseguindo desempenhar o máximo possível. Então tá aí na tela as três meninas escolhas de equipe da Fonvo. Eles trazem, então, o Jace, o Nautilus e também a Kai'Sa. Devolução do outro lado de Galio, Rek'Sai e Irelia. Uma mudança de prioridade pra Buffalo, né? Geralmente era o Galio, o first pick, e agora esse Jace... Plick? Pick. Ah, tá. Tá, precisando limpar esse ouvido aí, Chá. Aham. Eu falei o que você falou mesmo aí, eu errei, desculpa. Tá certo. Agora a Irelia, a Vega ainda preocupada, talvez, com a Irelia dos Zeros. Mas eu não vejo, não, jogando com esse Jace. Eu acho que, se eles estivessem preocupados, não era questão de pegar, né? Era questão de banir nesse ponto. Então pegaram, acho que, pra realmente tentar bater de frente, que sabe até colocar na rota do meio. Irelia é um flex muito bom pra se ter no redside, principalmente nesse ponto do draft. Eles podem voltar com o atirador e deixar ainda a questão pra última escolha. Banem o Ryze agora, que até o momento, o único Ryze decente que a gente viu foi do Hanabi. E foi um monstro, hein? Sim, foi um muito bom. Olha, se a Búfalo não banir a Nico aqui, eu ficaria surpreso. Ou não estão preocupados com a Nico do Gadget. Não foi muito boa ontem, mas teve um porém de que o Bet deu aula na rota inferior. O Bet é um monstrinho, né? Mas teve outro fator também, que o Zillian também não ajudou. O Zillian naquela rota não ajudou em nada a Nico, então galho Nico pode ser muito mais efetivo. É que o Zillian foi escolhido porque eles tinham um recarim, né? Então eles tentaram pegar o suporte pensando no Top Lander, talvez. E acabou não dando muito certo. Então o Leblanc e Ryze banidos pela Vega, dois campeões. Principalmente a Leblanc muito boa do Nauru. Ainda tem a Zoe dele, que ele traz bastante. E se essa Erelia for meio, a Zoe é uma das grandes escolhas. Porque antes a Erelia era um counterpeak pra Zoe. Sim. Mas depois que houveram várias mudanças em relação à Erelia, principalmente o W dela. Que ela não reduz mais o dano mágico, apenas o dano físico. Agora a Zoe tem um matchup bem... Ainda é chato pra Zoe. E tá aí a Nico banida. Perfeito, então. Voltamos a escolher agora a equipe da Vega. Vamos ver o que eles trazem, então. Pode ser logo o atirador ou o pseudo atirador. É, o Varus. É a escolha do... Zoe bot. Nossa, do Geddes. É, mas pior que pode ser. Pode ser, pode ser. O Perk já fez. Pode ser, mas eu acho que vai do menos. Galho mid. É, porque é Vega, né? Você tem que pensar de tudo aqui, chefe. E... E... Recarim Sup... É, desculpa. É... Reksai Suporte. Reksai Suporte. Muito boa, Reksai Suporte. Mas é o que eles... Não leva a gank, né? Porque você vai ter uma visão sísmica maior. Vai ver o cara chegando lá do rio. Vamos ver agora a equipe da Fangvoo pra fechar a sua composição. Falta pra eles aqui um caçador, teoricamente. E pode ser um suporte ou um mid. É, esse Nautilus tava bem na cara. Bem desenhado pra ser suporte. É... É uma boa... Eu gosto de... Nautilus contra o Galho. Você gosta de Engage contra Engage? Eu gosto de... É que assim, às vezes o seu Engage pode servir como, Skit? Desengage. E o Engage do Galho não é mais uma ferramenta tão boa de Desengage. Mas do Nautilus é. Então ele tem os dois. É... E ele trava completamente a movimentação do Galho na hora da entrada. O problema é que o Galho ainda tem... O W, o Flash W ainda é... É Rd. Muito, muito, muito forte. Olha ele! O Raimer pode ser a escolha do Gadget. Então o Gadget vai usar várias Gadgets na roda. Ainda acho que essa Zoe que é bode. Não, não. Ainda dá uma segurada. Mas é interessante, né? Por que não pegou o Raimer antes, então? Pra deixar essa... Pegar a Zoe. É, acho que pra garantir a Zoe. Acho que realmente eles queriam muito a Zoe do No Man's pra tirar do Nautilus. É, o Nautilus tem um impacto bem grande na partida de Zoe. É, o principal campeão dele até agora foi a Zoe. Foi o que ele se deu melhor. Foi o que ele teve os melhores placares, que mais ajudou a sua equipe. Então, por mais que tenha todas as brincadeiras de não acertar skillshot, ele ainda é muito eficiente no campeão. E a Buffalo monta uma composição clássica de luta, de teamfight. Você tem uma iniciação poderosíssima com o Nautilus. Você tem também a entrada do Olaf levando a esfera da Oriana. Tem uma esfera de velocidade de movimento. Você tem um scaling muito forte coreana com a Kai'Sa. Mas tem a ponte de early mid game com esse Jayce e Olaf. E também é uma movimentação, possível movimentação do pallet com o seu caçador pra poder buscar um pouco pelo mapa. E ele está apostando, acredito nisso, pensando. Ok, nós temos um early game, então nós podemos... Se a gente sair empatado ou perdendo pouco, a gente ainda está na frente. Porque o nosso teamfight é melhor, a nossa iniciação é muito boa. A gente tem dois campeões que vão ficar fortes, que é a Oriana e a Kai'Sa. E o Jayce tem um crescimento bem constante. Dependendo da iniciação, o Olaf também. E pensando nisso, contra essas estratégias um pouco atípicas que a gente vê da Vega. Mas eles estão repetindo tanto as mesmas ferramentas ultimamente que tem ficado bem previsível. Já é a segunda vez desse Heimer ali que todo mundo conhece. Então está deixando de ser surpresa. Perfeito, então vamos para o jogo. É o primeiro da série melhor de cinco. Entre o Vubufalo e a Vega Squadron. Valendo a última vaga para a fase de grupos em Barcelona 2019. Então, meus amigos, está valendo na telinha. Vamos ver se você conseguir emplacar o mesmo ritmo. Meliodas trazendo agora esse Olaf, que de todas as escolhas dele até agora, acho que é a que pode mais snowballar no early game. O Olaf pode tomar conta da partida, então vamos ficar de olho na rota dele. Qual vai ser a sua escolha? Onde ele vai priorizar? Ontem a gente viu um foco muito grande no Nau e no Zeros, para dar vantagem por lá. E ainda assim achou um gank na rota inferior. Então ele meio que fez um pouco de tudo no mapa. Ele gankou nível 2, o Zeros necessário. No matchup de Irelia ontem, ele fez só vermelho e correu para gankar a sua top lane. Já deram de cara ali o suporte com o suporte dentro da moita. O Pauletti acabou recebendo mais dano. A passiva do Santos também ajudou bastante com o primeiro ataque. Todo mundo somente naquela observação inicial, tentando garantir um pouco de visão para entrar na selva adversária. O Zeros tentou ir para cima do boss ali, que faz aquele breve recuo. Mais uma vez ali colocando as suas pequenas máquinas ali, os seus atiradores em direção aos seus adversários para causar um pouquinho de dano. E o Meliodas vem invadindo a selva junto com o Zeros para roubar o vermelho. É, vão entrar na selva adversária, sabem que não está por lá, que não tem ninguém protegendo. Eles sabem também que foram vistos fazendo isso. Só que, olha, começa pelo vermelho, pode fazer vermelho e azul logo de cara, ou até o gank nível 2, como eu já havia comentado mais cedo. Resetou o... Eee, não podia. Eee, não nasci que deu. Perdi muito o ritmo, estava com 700 de vida já. Deu uma bela resetadinha ali então, agora o Olaf do Meliodas sai à frente e garante o bônus. Ele vem para continuar o clear aqui, será assim? Então, as Aquamines logo na sequência. Será que ele vai para um full clear ou depois das Aquamines ele já parte para o Aronguejo? Acho que a Aquamina Aronguejo é o mais seguro, né? Aquamina Aronguejo, daí para o seu azul, sempre por ser Olaf. Se ele não vai para o gank direto, está aí o gank direto. Mas tinha visão, o Nolman já está na posição mais segura, nem recebeu o Machado ali, a ressaca em cima dele. Ele já estava preparado para tentar desviar, nem foi necessário, o Machado já passou em branco. Então o Meliodas nasce é inteligente também. Ele gankou a parte de cima, rouba o vermelho e ele desce para evitar que o roubo do seu vermelho seja realizado pelo Nanacique. O Meliodas é muito curioso, esses paths dele, essas rotas iniciais. Opa, tentativa de entrada agora na roca inferior, mas uma pressão de revolução também já vai colocando para cima do pallet agora. A eliminação acaba não sendo garantida, mas foi por muito pouco, ele teve que gastar o flash. Mecanicamente incrível, Santas, utilizando o E para trás, para ir mais rápido, para conseguir dar o knock-up mais rápido. Ele dá o contrário. Olha a entrada, agora gastou o combo com o flash e dessa vez parece que não teremos escapatória, mas olha o que acontece! First Blood, o Big Coro não perdoa, não dá para brincar contra essa bot lane da PVB. Principalmente por ser uma Kaisa, ela tem muito burst, ela tem muito dano sim, ainda mais com alguém que coloca muitas marcas. Ana Nacek na pressão na rota do meio, já gastou o flash do Nauru, agora situação mais tranquila para a equipe da PVB. Ela na rota inferior conseguiu garantir esse abate, enquanto isso encontram também o Meliodas na selva, porém a bolha do Soninho faz o seu trabalho. E o Meliodas, ele nem garantiu o seu próprio fermeiro, você vê que ele passou pelo meio, foi para as aquáminas, continuou formando, mas enquanto acontecia toda a bagunça lá na rota inferior, ele voltou para o seu azul de novo, porque o Olof é preciso do azul, para continuar formando, continuar pressionando, mas foi só para se mostrar, por isso que ele passou até pelo meio. Olha o Palette, subiu, veio lá da bot lane e conseguiu encaixar a âncora antes de pegar no sono, a pressão é toda em cima do Nomenz e ele ainda tem o flash que ele vai segurando no limite, agora sim ele gasta! Por sorte do Nomenz, o Palette não acertou a passiva, não conseguiu outro ataque, ele estava no meio da animação e a bolha do Soninho botou ele para dormir, então não consegue o controle duplo, que daí atrapalharia demais a vida dessas oi, mas fez uma boa rota ali, o Palette voltando da base direto para a rota do meio para conseguir esse gank, e na rota inferior, está aí, o Gal inicia, gasta tudo, mas a virada é muito forte, principalmente, ele iniciou muito longe da base do Heimer, então ele não tinha suas torretas, ele não tinha o seu dano para conseguir realmente acompanhar a entrada do Gal. Exatamente, o Heimer não é o The Carry, amigo, então ele vai precisar das torres, ele vai precisar de um certo tempo para causar aquele dano, e foi tudo muito explosivo, melhor para o Big Corp. Pelo menos o Level 3 para o Heimer, para ele ter as três habilidades e trabalhar um pouco em cima disso, mas de toda forma a gente viu agora no replay por que o Nautilus é bom contra o Galho. O Galho entrou, o Provocar faz o quê? Que o adversário te ataca. Quando o Nautilus te ataca, você é enraizado, então a rota inferior da Fungful Buffalo já mostrando ao que veio, já estão crescendo antes da hora, essa caixa com dois itens antes dos 20 minutos é para acabar o jogo. É para realmente pressionar bastante. E sim, o Nautilus é bom, mas qualquer DC teria pego aquele abate. É que era o Heimer, nível 2. Exatamente, exatamente. Sem habilidade nenhuma. É, o Heimer você precisa saber trabalhar dentro do setup dele, dentro da zona dele, que são as torretas. Na hora que você vai para frente, você perde metade do dano, ainda mais porque ele não tinha nem o míssil para poder acompanhar. Agora, na rota inferior, vai ficar um pouco mais essa vantagem para cá, essa vai ficar um pouco mais tranquila. No topo, a Nanacique pode procurar esse dive, mas é muito arriscado. Vai ter que acertar o Tor do A primeiro, até acertou, mas mesmo assim estava muito próximo da torre. Se ele passa, ele já seria alvejado nesse combate. Enquanto isso, partiu para cima, os zeros contra o Boss, porque ali naquele um contra um não se uniu a ele, a Nanacique, mas mesmo assim o Boss estava levando a melhor em cima dos zeros, que inclusive perdeu praticamente toda a mana. Agora vai no dive. Agora vai para cima. Agora é só iniciar em cima dele, ele vai tentar atrapalhar o máximo possível, esperar os minions chegarem na torre para deixar mais tranquilo o dive. Nanacique está voltando, que é quando? Nanacique. O quê? Por quê? Tudo bem, ele não tinha informação do Olaf. Você vê que na parte do mapa, o Olaf vai se mostrar só agora, na parte inferior, mas acho que o Boss também não queria fazer o dive. Então, para o Nanacique se jogar sozinho, seria arriscado, porque na hora que ele vai para cima, o Jayce pode só jogar ele para longe, daí ele ficaria com o agro da torre e acabaria morrendo. O Jayce está assim, mano, o Boss tinha flecha, era um flecha e o quê para matar o Jayce? Por receio, medo de errar. Eu achei, foi... e não é o estilo do time, é isso que é, entre aspas, preocupante. É a Vega jogando fora do seu estilo. Por enquanto, a Buffalo vai dominando completamente a partida, já cria uma vantagem de ouro bem grande no farm, com esse First Blood, ainda não tivemos barricadas sendo destruídas, e a tendência é que a Buffalo aumente essa vantagem. O Elioda está bem à frente da Nanacique, na rota inferior teve o First Blood, na rota do meio tem bastante farm a favor do Nau também, em cima do No Man's. Então, a Fang Vult está bem tranquila no jogo. Lá em cima, a Nanacique tinha toda a condição do mundo de pegar aquele abate junto com o Boss, tinha comentado, assim que a troca acabou, o Zeros não tem mana. O Zeros não tinha absolutamente nada, e mesmo assim, a Vega hesitou, deu no que deu, acabou não conseguindo ali aquele abate, e o Palette foi lá para a rota do topo agora. Vai tentar pegar o Boss de surpresa, colocar mais um abate nas mãos da Fang Voo, precisa estar ali, preciso, para conseguir encaixar aquela âncora, porque tem muitos minhas no caminho, tem o atordoamento encaixado, vai avançar um pouquinho mais agora o Palette, o nível 6 seria necessário, ele acaba não tendo, né? Então, ele estava vendo, se pegava nessa zona de minion para ajudar o engage para cima do Boss, acaba não conseguindo. Enquanto isso, o Heliodas, mais uma vez, invade e fica com o bônus azul, não conseguiu deixar para o Nau. Nem só questão de nível 6, mas da Wave também estava muito para trás, estava muito favorável para a Fang Voo, por assim dizer. Estão empurrando para debaixo da torre, não conseguiria a iniciação, mas é muito interessante de ver essa dinâmica. O Heimer, normalmente, você pega na rota inferior, porque ele consegue fazer um V2 e ele vai ficar sozinho. Por isso que a gente vê muito o Heimer na rota inferior, com algum suporte de roaming. O Bardo, antigamente, o Pyke faz isso muito bem, Alistar, o próprio Nautilus, consegue fazer isso muito bem. Mas como a Caixa pegou a bate cedo, já está forte, está com o push da rota, está indo para cima do adversário, consegue muito bem sair da rota o Nautilus, e o Bicoro fica por ali, farmando na frente e seguro. Curioso, o Bicoro indo para uma otimização bem diferente para a Caixa, está com a alfanja de Beachwater aqui. Não é comum a gente ver que, hoje em dia, depois de algumas mudanças, a chuva de canivete está incrível para a Caixa como primeiro item. Você consegue evoluir rapidamente o seu Q e seu E. Então, vamos ver para onde ele vai. Acerta a âncora, agora está sendo o gadget mais uma vez, está em dia, a aproximação continua entre o Bicoro, já gasta o flash no primeiro abate, ele quer o Double. A situação é boa, carrega de profundidade, o abate está chegando, é o Double se aproximando e está lá. Double kill, Bicoro call, coloca na conta do pallet que a iniciação tem dia. E, mais uma vez, a iniciação do pallet, muito bem feita, Bicoro com um nível a mais, pegou o gadget, e olha, a Heimer é nunca para ser pego. Não é para ficar em posição para ser pego para o Nautilus, em momento nenhum, vacilou demais, e o Nautilus não perdoou. Partiu para cima do Nassim, que mais uma vez com o flash, consegue agora tordoar na sequência, é um combo de habilidades, gastou o flash e os zeros, mas não há tempo de ser eliminado. Chegado agora do Wolf, do Heliodo, já engoliu o Ragnarok, está nesse dois contra um, aí complica. Nesse dois contra um, ele pode ser eliminado, então, por isso mesmo, ele já faz aquele recuo, fica na segurança da torre. Acho que ele desceu bastante a vida do boss para tentar segurar essa torre, então, indo para cima, não nasceu. Gastou o flash, vem com o teammate agora, não tem como desviar, já vai tentando se posicionar mais uma vez, porém, o boss garante outro abate, 2 barra 0, Play Delia. Meliodas acabou saindo da torre, ficou com receio, percebeu que a jogada não foi das melhores de ir para cima e perder tanta vida assim, mas ainda, se tinha uma forma de se defender, seria com a torre, na hora que ele recuou, ele realmente entregou o abaixo para o outro lado. E o Big Coro realmente vai para a espada do rei, que era a build da Kai'Sa. Foi a build da Kai'Sa por muito tempo, enquanto a chuva estava nerfada. A chuva voltou a ser o primeiro grande item dela, agora, no patch 9.8, que foi bufada, mas por muito tempo foi a espada do rei, e ainda é uma build muito efetiva, que o pessoal usa bastante. Tá, então, trazendo a espada do rei como primeiro item, já fechado, inclusive, santa se aproximando a rota do meio, e errou agora ali o seu provocar, Nao deu o passinho para o lado, fez a previsão correta da distância, ele nem precisou gastar o seu flash, por ele ficar muito menos, já que ele não foi encaixado ali em cima do provocar. A Vega está tentando, recuperação por enquanto está acontecendo lá pela rota do topo, com esses dois abates, mas a PVB continua num bom ritmo. e está a virada da Vega, e dando recurso para o boss, que é importante você deixar a Esterelya um pouco mais forte, com um início melhor, porque você precisa de alguma condição de vitória, já que sua rota inferior já era. Carga de profundidade pelo meio, o flash já e gasta a pressão toda para cima do Novens! E o Nao garante já bate o Big Coro, está com sangue no olho, meu amigo, ele veio lá de longe. Pois é. Nem pegou assistência, coitado. Ele veio lá de longe com o teammate e gastou tudo, e tipo, droga. Mas uma ótima jogada da Buffalo, que eles tinham perdido no top, perderam demais do que precisava. Os Zeros podiam ter usado o flash antes, não tomado o gank, o Meliodas não precisava ter se matado, e agora eles precisavam criar uma vantagem em outro ponto do mapa, no meio. Então, fizeram toda essa movimentação, o boss está ganhando o suficiente para sair, e agora o Palette é para cima sem mana. Da Fonfú com a mana, teleportar na jogada agora, já perdeu mais da metade da vida, posicionamento bom do Gadget, vai colocando bastante pressão, eliminação é quase certa em cima do Palette, ele dá um passeio para o lado, mas não tem como evitar por enquanto. Agora sim, eliminado, o Gadget já garante seu primeiro abate, a perseguição agora é toda da Fonfú! Chegou o time inteiro, colocando ordem na casa, caiu um, caiu dois, pode cair o terceiro, o boss consegue no limite fazer evasiva, mas a Fonfú vinga o seu suporte. Por muito que o Palette não sai vivo, mas dá sim uma boa virada, um bom Collapse da Fonfú logo depois, de terem levado o objetivo, vão levar agora esses barricados, possivelmente levar essa torre, com Jace e Kaisa, ela cai com muita facilidade. O boss vai chegar por lá, vai tentar segurar, e por isso mesmo, eles vão recuar, e lá em cima perde o Aralto. Teleportar lá em cima do Gadget também, tem o Anasic que acabou de fazer, esse Aralto que já pode utilizar, inclusive na rota do topo. E aí sim levar a primeira torre do jogo, já usou. Exatamente o que acontece, ele chegou naquela trimota, na parte de trás, usa então o Aralto, vem o Gadget para se reunir com ele, e a primeira torre do jogo, vai ser a favor da Vega. Vão ter pelo menos essa virada, uma boa chamada, uma boa decisão da Vega, para poder se manter no jogo ainda, poder ter esse recurso. O Zeros acabou indo para a rota inferior, fizeram o lance, mas como não capitalizaram no objetivo, não capitalizaram na torre, Vega consegue compensar, e leva lá no topo. Ainda assim, é um jogo muito variável para a Fong Vu, acho que em momento nenhum, eles perderam vantagem de ritmo, vantagem de criação, eles estão indo para cima, a Vega tenta bater de frente, mas ainda assim, não tem uma resposta concreta, até agora. Olha agora, o Palette completamente isolado, em cima de três jogadores, mas agora chega o Big Core, não para o resgate, conseguiu dar o comando e proteger, mais o próprio escudo do Palette, então ele sai com mais tranquilidade. A Vega tem como grande vantagem nesse jogo, se pode dizer como grande vantagem, o Boss em cima dos Zeros, que teve ali esses dois abates, mas assim não é nada grandioso, em termos de farm, a Fong Vu vai dando um show no Rota Rota, consegue colocar essa grande distância, em cima dos seus adversários, tem abates a mais, o ouro consequentemente está um pouquinho na frente, tem esse dragão, tudo bem que a Vega conseguiu aquela primeira torre, devido a uma boa rotação, teleportar, mas aproveitamento daquele colapso, da equipe da Fong Vu na rota inferior, porém a Fong Vu também tem uma disponibilidade de derrubar aquela rota do meio inferior já já. E a Vega pelo menos está respondendo em mapa agora, estão conseguindo responder muito bem, levando muitas barricadas logo nesse início, tentando compensar o máximo possível, eles estão perdendo no farm, perdendo nesse Rota Rota, mas estão se movendo pelo mapa, para tentar tirar o máximo de recurso possível, já que as suas rotas tradicionais, não conseguiram segurar a pressão, com isso eles estão tentando se manter, estão conseguindo se manter no jogo, o Heimer já tira esse primeiro item, e o No Man's também, o lado da Fong Vu que fez jogadas, acabou desperdiçando alguns recursos, como o flash do Naul para matar o Gadget, não era necessário naquele cenário, então algumas coisinhas que eles vão perdendo por lá, não traz só tanta eficiência para as jogadas, e a Vega vai conseguindo até que se manter. As barricadas caíram, a Vega conseguiu ali um bom número delas, na Rota do Meio e também principalmente levando, a Rota do Topo, então é assim que eles estão conseguindo encostar um pouquinho, nesse jogo da equipe da Fong Vu, que saiu tanto à frente, e agora a invasão, eles estão buscando No Man's, porém, em banho de soninho, acaba com a perseguição do Palette, porém agora a Fong Vu pode tentar um colapso no meio, para tentar levar essa torre, quem sabe nos abates. No Man's já tomou o dano inicial, Melodos queria ir pelo lado, consegue pelo menos tirar o Gadget, da sua trajetória, do seu caminho, mas assim, os dois conseguem um empate muito longe, os minions, vai ser difícil da nossa torre. Pois é, recebeu muito dano, acabou não caindo, enquanto isso lá embaixo, Big Coro também vai colocando pressão, naquela T1 da parte de baixo do mapa, será que ele consegue levar somente com essa 1? Acho que dá sim, a equipe da Fong Vu então, vai conseguir aí, a sua primeira torre da partida, garantir um pouco mais de espaço, para tentar rotacionar, ir para cima da equipe da Vega, como você falou, a Skit tem um momento ali, a Fong Vu ficou muito atrás, porém estou sentindo a Vega também, um pouco mais confiante agora, principalmente dos dois abates, depois dos dois abates que o boss conseguiu, parece que eles estão com mais ímpeto de criação. É assim, eles estão rotacionando para levar torre, porque eles sabem que eles fazem isso bem, você tem um Heimer, você tem uma Zoe, eles conseguem levar torres, levar objetivos relativamente rápido, então eles estão compensando, mas ao mesmo tempo, você está dividindo muito recurso para isso, você vê que no farm, você tem Zoe e Heimer muito atrás, só ele está se mantendo, então a Fong Vu perde torres, vai perdendo um pouquinho, dessas defesas naturais do mapa, mas distribui seu recurso muito melhor, entre seus jogadores. A Nanacique agora pode ser prego, mas claro, tem os seus túneis aí pelo mapa, para ficar com mais tranquilidade, vai tentar fazer o bait ali, para tentar atrair os jogadores da equipe, da Fong Vu, para ter um possível dive para cima deles, uma possível entrada, afinal de contas tem mais jogadores da Mega, conseguiu chegar para o retornoamento, mas é o teammate do Nauno, logo na sequência, para parar o avanço do boss. Segura, tinha que segurar na verdade, para também não cair naquela situação, agora a disputa pelo Dragão Infernal, que acho que é a disputa mais importante até agora. Boa âncora agora do pallet, se tirou da linha de frente, vem para a parte mais atrás agora da sua composição, e a troca vai ser de dragão por torre que parece. Enquanto que a equipe da Vega correu para o Dragão Infernal, a Fong Vu colapsou pelo meio, para ir em direção à torre T1. Levar essas duas torres, são dois objetivos importantes, abre muito mais o mapa, facilita muito a movimentação desse jogo, e o Dragão Infernal, por mais que seja muito forte, muito bom, não é algo necessário para a Fong Vu. Dano não é algo que ele sentei falta, e não é algo que vai fazer tanta diferença. Agora o Boss foi pego. Pressão total para cima do Boss, que acaba sendo eliminado, o Santa chegou atrasado, Garstuflaz pela parede, a perseguição ainda vai continuando, enquanto isso o Zedra pode se apresentar para fechar, fazer um sanduíche em cima da Vega, olha o dano dele! A pressão gigante para cima do Gadget, que já é eliminado, vai continuar para cima do Nanacique, evitou que ele passasse pela parede, ele garçou ultimate, mas mesmo assim, acaba sendo abatido, quatro abates, Fong Vu! Então como a gente estava falando, o dano não falta para a Fong Vu, não precisa do Dragão Infernal, precisavam do mapa, precisavam do ritmo, então levam duas torres, o Zeros desce para a jogada, consegue o abate, num vacilo imenso de posicionamento do Boss, e com isso garantem toda vantagem, que eles já tinham, aumentam ela ainda mais, e agora é só manter nesse ritmo, levar o Barão e possivelmente acabar com o jogo. Tá aí o replay ao jogado. Tá aí o replay, uma iniciação poderosíssima, a gente estava falando quão forte é o Nautilus nesse quesito, o Galio não deveria ter ido, e aí a equipe da Vega, a chegada do Zeros, esse teleporte dele foi incrível, mas sobre o Dragão Infernal, eu vou discordar levemente de vocês, Kit, na verdade falar de outra forma, eu acho que o Dragão Infernal, não é o que vai dar o jogo para a equipe da Vega. Então, eles não querem, eles não podem lutar, eles podem ter três Infernais, que a Buffalo vai ter sempre uma teamfight bem melhor. Era muito melhor, se a Buffalo tivesse pegado, aí o negócio ficava feio. É, meus amigos, a equipe da Fungo Voo, o Buffalo está realmente com a grande vantagem nesse jogo, colocando bastante pressão, 4 mil de ouro à frente, fora isso, todo o terreno conquistado, né, Skit? A composição, como você comentou, está fazendo o trabalho dela, é exatamente o que eles estão precisando, abrindo o mapa, colocando eles para recuar, deixando a Vega na desvantagem, no Rota-Rota gigantesco, e com isso, eles conseguem fazer um colapse muito mais forte do que o da Vega. Todas as vezes que a Vega conseguiu esse trabalho, eles foram isolados, mas quando a gente vê todo mundo junto, a Vega evapora, a pressão de dano é muito grande. A teamfight da Fungo Voo é muito forte, eu não estava comentando mais cedo, entrada do Nautilus, coreana, você já pode levar um logo de cara, se quiser, e depois você tem uma Kai'Sa, ainda por cima, Jace na vantagem de ritmo, na vantagem de itemização, tem muito dano, você não tem um grande tanque do outro lado, então essa build de letalidade passa reto por todo mundo, o poke fica muito pesado, eles vão entrar num cenário de cerco daqui a pouco, com muita vantagem. deve ser muito difícil para a Vega segurar, ainda mais um Heimer que está tão atrás assim, ele não consegue limpar a Minions, ele não consegue lutar direito, o que vai fazer o Gadget nesse jogo? É mais uma partida? É mais uma série que ele vai sumir? Já está sumindo, né, Skit? Já está sumindo, farmou muito pouco, não conseguiu fazer absolutamente nada na rota, aquele momento onde houve, claramente, uma falha de comunicação, ou de entendimento, entre o Santos e o Gadget, que ele fez aquele flash com provocar para frente, não é um atirador, não é a função do Heimer, então ele precisa do kit, ele precisa de tudo em dia na proximidade, acabou dando um abate de graça nas mãos do Big Coro, e depois disso, a Lenin praticamente acabou, ele conseguiu fazer muito bem esse trabalho, o Palet o tempo inteiro achando o Gadget em posições que jamais iria apelitar, é para ficar sempre recuado, o Heimer tem que ficar sempre atrás da linha de Minions, utilizando a sua distância, mas deu no que deu, a Vega mais uma vez mostrou um pouco de afobação, talvez, por assim dizer, e a Fung Vu mostrou que é o time mais competente, que sabe aproveitar esses espaços de mapa. E a gente viu de novo o melhor, desde aquele early game forte, não foi tão forte quanto ontem, não foi tão forte quanto a Team Liquid, e ele trabalhou ainda assim, muito para o Nauru, conseguiu as vantagens que precisava, só que a vantagem natural, ganhando um 2v2, foi maior ainda. Acabou errando para o Ale Ancora no Palet, mas a sequência é boa para cima do Santos, carga de profundidade, utilizou o cronômetro na backline, agora tentaram chegar, os jogadores da Vega, mas olha como eles são dissolvidos, já caem dois, pode cair agora o terceiro, é o que acontece, o Nauru foi executado, não, mas diga, tchau, eis, Fung Vu Buffalo! A Kai'Sa se jogou no Ultimate Derellia, porque não faz diferença, ela está enorme, ela está gigantesca, e junto com o Nauru, limpa o time da Vega, e agora Fung Vu vai abrir o inibidor da base adversária. Meu amigo, eu tinha acabado de comentar, pode ter luta forte e isolada a Vega, mas quando junta todo mundo, não dá nem para ver o HP descendo, é 100-0, olha essa explosão de dano. Não entendi, para que a Vega iniciar? Eles tem que trabalhar no pick-off, eles tem uma Zoe, eles tem uma Rek'Sai, tenta trabalhar nisso, tenta pegar alguma das recompensas que tem, enormes, do outro lado. Daí eles ignoraram o Ultimate do Galho, ignoraram o Ultimate da Irelia, ignoraram absolutamente tudo, e ainda perderam dois, podia ter perdido só um, e agora mais uma briga para o Infernal, agora eles vão brigar que eles estão gigantes. Então ali, fazendo por enquanto somente o cerco, só o Big Core e o Palette, o resto está chegando, a equipe da Vega vai começando mais uma vez, a tentar executar esse Dragão Infernal, melhora só com pouca vida, mas assim ele vai se aproximando, o Zero está por ali também, já é resetado o Dragão Infernal, o Ultimate do Nauru! Que beleza! Jogo que tem Oriana, é sempre essa curiosidade, e ainda mais o Oriana tão forte assim, que está tão à frente, 5 barra 0 barra 5, dominando desde o início da partida, não voa, agora é só acabar com tudo. Meliodo acho que nem foi para base ainda, ele está aí no mapa, agora que ele vai resetar, para conseguir comprar item, voltar, e é barão para eles, é barão jogo, é uma vantagem muito grande, e Vega é começar a pensar na próxima partida. Nossa, o Zero se empolgou, gastou aquele flash achando que ia dar, explosão do disparo chocante, faltou um tico. Começou a querer dar show, é, mas esse é o estilo do Zero, sim, empolgadíssimo. É, mas é o estilo dele, é o estilo legal de ver quando ele está bem. Vamos ver se ele continua bem até o fim da série, conseguiu, sai. Flash, perdeu o flash. Gastou o flash, bolinho de soninho para trás, é um recurso importante, que acaba sendo perdido, nesse ponto da partida, com ou sem flash, a gente sabe que, o Fongu já está muito à frente, está aí então, já executando esse barão, a Vega completamente pressionada, em todos os locais do mapa, a rota do meio já tem super minions ali chegando na sua base, então, é um barão tranquilo, de boas para a equipe da Fongu, que faz sem perturbação. O Olofayda fez Warmogs, então ele vai tancar o barão e vai estar de vida cheia, se quiserem brigar, pode brigar agora já. Direto. Mas vão resetar, comprar sentinelas, fazer direitinho. Agora eu quero ver uma coisa, Disrespect Meijai. Ah, não está na vantagem, acho que a Meijai custar com 10 stacks do lacre, é a decisão correta. Acabou essa história de Disrespect, chefe. Não, 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 não. Não, vou explicar para você e para todo mundo o porquê. Você investe 1.050 de ouro para você poder evoluir um lacre para uma Meijai, com 10 glórias, vale muito a pena. E o que acontece agora? Ele vai e morre, e perde essas glórias, ele vende por 980. Não tem outra opção a não ser transformar em Meijai. É praticamente de graça. Meus amigos, a questão é a seguinte, a lógica não importa para a Meijai. A Meijai carrega o Disrespect junto com ela. É efeito moral. É efeito moral, exatamente. Antigamente sim, mas agora é muito eficaz transformar isso, então tem 10 glórias, gente, pelo amor de Deus, bota 1.050, qualquer coisa vende, você perde só 70 de ouro. Vamos ver a pressão agora da equipe da Fung Voo, eles têm barão nas mãos agora para tentar finalizar esse jogo. A Viag vai tentar se fechar. É uma opção muito complicada para eles agora, porque se vai para cima, eles podem perder de vez. Se eles ficam observando, eles podem perder o jogo também. Então, é mais uma daquelas situações que não tem muita opção do que você fazer. Eles vão tentar, provavelmente, fazer uma teamfight final, e a gente já sabe o que pode ser o resultado. não tentar acabar com o jogo agora, não, mas tem que fazer alguma coisa, achar um pick-off, mas ainda assim, aonde ele vai achar esse pick-off? Santa já gastou o seu W, tem flash, mas não vai conseguir iniciar sem ele, precisa da sua ferramenta de iniciação para tentar virar, mas ao mesmo tempo, a Fang V não se agrupa muito, mantém o seu controle lá atrás, o Bicoro não dá tantas caras, ele precisa pegar essa caixa. Exatamente, está aí agora, fazendo a linha de frente, o Elioda, justamente para todo mundo fazer o recuo, e cair mais o Indibidor, colocar super minions mais uma vez em jogo, são duas rotas de pressão agora, o Punch recebe de novo, o Bolírio do Soninho, mas de novo se posiciona bem com a sua âncora, já vai fazendo aquele recuo, a base da Vega vai ser invadida, tem mais um minuto e meio de bônus de barão, eles vão para a torre de cima, vão para a rota do topo, fazer toda aquela limpeza, e fazer ali um crash total da base da equipe da Vega. Abre os três inibidores, e mesmo que acabe o barão, você ainda consegue empurrar, você vai ter super minions por todas as rotas, é muita pressão, você vai ali devagarzinho com tudo, e chega na base adversária, para só finalizar a partida mesmo, bom, vamos para cima, aproveitar esse resto de barão, vamos ver se a Vega acha alguma coisa, mas de novo, estão muito atrás de intermização, tempo, qualquer coisa, para conseguir realmente virar esse jogo. Big Coro realmente desde o início, fantástico, muito agressivo, indo para cima da equipe adversária, o tempo inteiro, muito confiante, sabendo exatamente o que podia, o que não podia fazer, tendo noção da sua distância, o Nauru também fez uma partidaça, sabendo manipular muito bem os espaços de mapa, com a sua esfera, colocando o teammate, impedindo muitas vezes a aproximação, e falando em aproximação, amigo, diga tchau, boss, facinho, facinho para o Zero se aproximar, já é um jogador a menos, lado da equipe da Vega, pressão da equipe da Fongru, na parte de cima do mapa agora, vai cair Torre T2, já vem chegando a onda de Minus, aproximando da T3, e vai ser o fim de jogo. É Zeros de, Zeros de ideia. Ficou muito forte, de repente, de repente ele conseguiu explodir essa Erelia, a primeira vez que a gente vê ele para cima, e agora não tem o que a Vega faça para defender essa base, o Clear Rave deles não é suficiente nesse ponto do jogo, estão muito fracos, e qualquer coisa, é só o Palette apertar R, o Bicor apertar R, e é isso. O jogo vai acabar agora, mais uma belíssima âncora conectada, aí amigo, evaporado no Mens, a pressão ainda vai continuar, tem um jogador da Minus, dos dois, na verdade, porque não voltou ainda o boss, a pressão para cima das torres, olha o dano em cima do Gadget, não deu nem para clicar, a mesma coisa repete agora também, com a Nanacique, vai tentar sair por ali, mas ele acaba não conseguindo, é obrigado a utilizar os seus ônibus, na verdade o Cronômetro acaba caindo, tem logo na sequência, Triple Kill garantido, e esse, mais uma vez, Bom, Voo, Buffalo, que abre 1 a 0 na série. E o 1 a 0 mais tranquilo, que a gente viu até agora, em MD5 da Versailles, que partida da Fungvoo, de boinhas, de boinhas realmente, do início ao fim, como o Skit acabou de falar, tranquilidade, não teve nenhum trabalho, a equipe da Fungvoo Buffalo, desde o início, uma equipe muito dinâmica, em todas as rotas, colocou uma grande distância, talvez o topo, foi onde deu um pouquinho mais de apertada, mas mesmo assim, não foi nem tanto, não foi nada não, acho que eles não perderam nada ali no topo, para falar bem a verdade, assim, entregaram dois abates, mas não perderam o ritmo de jogo, não perderam o torre, e foi depois que a Vega conseguiu responder. Pois é, então vamos acompanhar tudo mais uma vez agora, os melhores momentos da partida. A Fungvoo começou bem, começou principalmente com essa rota inferior, ganhando naturalmente, que não era para acontecer. Pois é, né? Foi uma resposta boa, do Santos, mostrando que, conseguia absorver muito bem, a entrada do pallet, ainda mais se lutasse dentro da zona do Gadget, mas depois ele esqueceu que ele tinha um Heimer nível 2 junto com ele. Não era para ir para cima ainda. Achou que era o other carry, esqueceu que era o Heimer. E esse é o problema, se fosse o Heimer nível 3, até dava. Até considerável. Até dava, mas antes não dava. Por isso que eu tinha comentado do Varus, o Varus tinha matado o Nautius ali, tinha matado a Kaisa junto. Fácil, fácil. Mas ali, não deu certo como foi, virou muito dano o Big Coro, e muito rápido. E depois o No Ball começou, né? Foi para cima, já não precisava se preocupar com mais nada, Big Coro jogou novamente muito bem, desviou de tudo, desviou do W do Gadget, desviou dos mísseis do Heimer, e daí ficou livre para fazer o que queria. Mas é, ficou muito tranquilo, Big Coro foi um monstro nessa partida. O jogo rodou pela Bot Lane, no tempo inteiro, todos os melhores momentos foram no Bot. Bot, 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 o tempo inteiro, luta, teamfight, collapse aqui, eles vão conseguir matar o pallet, mas aí depois, amigo, chega a Fung, Fung, Fung inteira. E aí a gente vê o desastre acontecendo. E pior que aí, foi acho que uma das melhores movimentações da Vega, por assim dizer, que foi aí que eles levaram o topo. Foi aí que eles conseguiram virar um pouco desse jogo. E aí a gente vai nascer da TP top e levar aquela torre. Então eles mostraram que no mapa eles estavam tentando se virar, eles estavam conseguindo se achar até, mas ainda assim, Fung voou, nunca perdeu o ritmo. Estavam vindo para cima, tive uma composição de luta mais forte, e eles queriam justamente isso, luta. Foram forçando, foram snowballando, e não tinha muito como parar. O Meliodas deu a vantagem que o Nao precisava no meio, deu a confiança falsa para o boss que ele precisava também, deu aquele abate, ele falou, você pensa que você está forte, vai brigar. bom, hein, cara? É, vai brigar. Não, mas por isso, ele jogou bem o seu papel inicial de controle, de troca, mas esse foi um jogo de rota inferior, foi um jogo de Big Core e Palette. Com certeza. Sim, eles fizeram uma partida excepcional, jogaram muito bem, estavam nos locais certos, na hora certa, fazendo o que precisava, um jogo com vários aces, como a gente comentava, quando as duas composições e se uniam, não tinham o que a Vega fazer. A explosão de dano, a capacidade de entrada da equipe da Fong Vu era surreal. Big Core foi até com a build antiga da Kai'Sa, antes do buff da chuva, agora que teve nos últimos dois pets, mas não deu certo, estava tão na frente que não fez diferença nenhuma. É a build que você tem um pouco mais de velocidade de ataque do que a da chuva até, mas com o Guinsoo, o Hunan, dano em área bom, um kite bom com o Teirelia, e estava tão na frente que não fazia diferença. Pois é, não tinha o que fazer. Ele terminou o jogo 6-0-7, não morreu nenhuma vez, foi realmente um jogo espetacular, tanto dele quanto do Nauru, claro, também destaque ali para o seu suporte. Todo mundo jogou direitinho, foi bem alinhado. É, foi muito bom, e acho que o mais interessante de ter essa build falando, só terminando o ponto sobre ela, é que como você começa com a Alphange, o path inicial dessa primeira compra que ele tinha, é um pico talvez mais forte que ele abusou para poder ganhar o outro 2v2 que deu o Snowball. Perfeito, então. Está aí, Dócio, a equipe da Fong Vu Búfalo garante 1x0 em um jogo tranquilo, tranquilo. Será que vai ser assim a série inteira? Está aparecendo. Vamos ver.